O futuro do Brasil, já parou pra pensar? Já parou pra pensar no país, como esse país chega a riqueza? Como as grandes nações vão se desenvolvendo? Às vezes os países que eram subdesenvolvidos, ou passaram por guerras profundas, se desenvolvem e chegam a grandes potências? Já parou pra pensar isso? Então, quer saber o futuro do Brasil? Quer saber? Então, dá seu like, não custa nada. Aí se inscreve no canal e ativa o sininho. E agora você vem comigo. Fala, galera do canal Operação Negócio. Eu sou o Diniz de Sales, apresentador desse canal. Tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal, a pergunta é qual o futuro do Brasil? Você fica se perguntando, né? Às vezes a gente tem aquela emoção, tem fé, fica torcendo. O país vai dar certo, mas não funciona dessa maneira. O Brasil de hoje, grave bem esse vídeo. O Brasil de hoje, esse vídeo é atemporal. Lá em 2025, vocês vão guardar esse vídeo, vocês vão ver esse vídeo pra falar que eu tô falando a mesma coisa. Pô, você até viajou no futuro? Não, o Brasil de hoje vai ser o mesmo Brasil daqui a 5, 6, 7 anos. Não vai mudar muita coisa. É só vocês olharem pra trás, né? As promessas que tivemos aí 40, 35 anos atrás, é as mesmas coisas. Todo mundo sabe onde tá os problemas? Todo mundo sabe onde tá os problemas. Todo mundo faz o Marx desses problemas? Todo mundo faz o Marx desses problemas. Eu vejo os políticos fazendo, tendo fórum, né? Com grande liderança de futuro do Brasil, pra onde o Brasil vai. O Brasil vai, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só você olhar pra China, você olhar pra Coreia do Norte, olhar pras grandes nações, Suíça, Suécia. É só pegar o lado da história, não tem mistério. Não tem mistério. Isso é matemática, é estatística. Um país que não investe em educação, um país que não investe em infraestrutura, um país que não investe em tecnologia, um país que não investe em pesquisa, não adianta esse país, inovação industrial, país nenhum vai pra frente. Olha pros países vizinhos. Aqui estão fazendo ao contrário. Claro, não vão botar a culpa no governo atual. Esquece o governo atual. Tô falando ao longo aí de 50, 60 anos. Então, se o país não tiver um planejamento, um planejamento de nação, não adianta, né? A gente tem problemas graves de infraestrutura. Aí a gente fica a mídia colocando que batemos recordes de safra. Cara, bateu recordes de safra, mas não consegue distribuir. É, pra que bater recordes de safra? E outra coisa, pra que você mandar um quilo de feijão e você ter que importar um iPhone? Você exporta um quilo de soja e vem um iPhone ao contrário. Tem que ser ao contrário. A gente tem que investir em tecnologia, tem que investir em ciência, tem que investir em inovação. Para com esse negócio de agricultura, se não consegue nem escoar a produção que tem. Temos problemas graves de logística. O desempenho logística do país, segundo o Banco Mundial, é o 55º desempenho. Como que você acha que um país vai se desenvolver dessa forma? Quando a gente vai falar de infraestrutura logística, nossos investimentos estão em 54º. Então, como você vai evoluir com o país e logística? Temos grandes gargalos nos portos, engarrafamentos, não conseguimos escoar a produção. Você pega ali a Transamazônica, desde lá da era da ditadura, o negócio é barro. Os caras não conseguem escoar a produção. E aí você, como você vai desenvolver? Os investimentos estão em declínio da educação. Então, pesquisa, detonou a pesquisa. Como? Você acha que como? Falo sem sombra de dúvida. O Brasil de hoje é o mesmo Brasil daqui a 5, 7 anos. O país não vai se desenvolver. Aí, Diniz, mas como é que fica a minha vida? Como é que fica a minha família com mudança de atitude? Toda sociedade desenvolvida, ela conhece os papéis e responsabilidade dela. Você vai na Suíça, você vai ter isso. Você vai na Suécia, você vai ter isso. Você vai na Noruega, você vai nos Estados Unidos. Em qualquer lugar do Japão, você vai ver que a sociedade tem educação, a sociedade tem cultura, a sociedade cobra os seus direitos, a sociedade cobra os papéis das autoridades, a sociedade, se a cultura, vamos dizer assim, a sociedade é unida. Então, parte desse princípio. Hoje, com os indicadores que temos, falo sem sombra de dúvida. O futuro do Brasil é esse Brasil. Espero que vocês tenham gostado disso, desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, muito importante. Deixe nos comentários dúvidas e sugestões. Se você está passando pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Não custa nada. Ative o sininho para você receber as notificações do canal Operação Negócio. Se você quer um contato mais próximo comigo, me siga nas redes sociais. Está na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Conte comigo em todos os momentos para tirar as dúvidas de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Qual o futuro do Brasil? Lembrando, guarde esse vídeo, que daqui a 2025, estamos no mesmo lugar. Um abraço. Deixe eu andar.